Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É o que é esse país? É o nosso país? É o país? É o país que você quer dizer. É o que você quer dizer? Não, não é? Não, não. Não, não. Não, não. O que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é islami? Je suis très heureux de réclamer notre nouvel régime qui est la république islamie. Depois da mensagem do imãn Khomeini que adonou a todo o povo iraniano. Próximo. Amém. Amém. Amém.